Era uma vez um homem, sentado à beira do rio, pescava. Era a primeira vez. A certa altura um peixe ficou preso no anzol. O homem hissou-o da água. Era um pequeno peixe, cinzento, prateado. Contorcia-se. E então o pescador disse, perdoa-me, perdoa-me. E chorando, arrancou-lhe a cabeça com os dentes.